Começando, primeiro podcast, edição 001, Game Changers. Nesse podcast realizado pela True Action, a gente está querendo trazer algumas ideias, pensamentos, momentos que foram viradas de chave dos nossos convidados aqui presentes. E hoje, a gente tem duas convidadas ilustres do mercado de influenciadores, duas influenciadoras, Luisa Rossi, Bianca Camargo, Bianca Camargo e Luisa Rossi. E a gente espera falar um pouco sobre momentos de virada de chave na vida delas, momentos em que elas acharam importantes e também um pouco sobre o mercado, sobre vida pessoal, enfim, o que discorrer. Estou aqui também com a presença do nosso amigo de branding, de produção, o cara nosso de marca, Daniel Lins. E bora lá, bora começar essa conversa maravilhosa. Com uma observação rápida que acho que é a estreia de quase todo mundo aqui num podcast. Então, vamos nessa. Zero, zero, um. É. Bom... Vai lá, Rafa. Obrigado. A gente olha hoje, vocês duas, vê pessoas de sucesso, pessoas que passaram, obviamente, por muitas coisas, mas hoje tem aí o tempo de milhões, empoderadas, maravilhosas. E a gente sabe que no começo não é bem assim, né? E o começo, às vezes, pode demorar até bastante tempo para que vire alguma coisa. E acho que a pergunta aqui que eu queria dar início para a nossa conversa é... O que que se passa na cabeça, nos primórdios, assim? O que que deixa esse sonho vivo? Porque no começo tudo é mato, você não sabe se vai dar certo. O que que alimenta essa motivação, essa energia, para poder continuar na esperança, né? Porque tudo no começo é uma esperança. Então, eu queria começar dessa forma leve. Eu queria começar a mim. Primeiramente, gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. É meu primeiro podcast, então, assim, eu estou nervosa. Apesar que eu estou acostumada a falar em público, eu fico nervosa pra caramba. Eu acho que, quando eu comecei... Bianca também, né? Ela vai poder falar. A gente começou mais ou menos junta. Ainda não tinha toda essa questão de ser uma profissão bem formada. Ainda não era uma profissão respeitada. Eu não tinha nem tanta pretensão, assim. Eu já sabia que dava pra chegar lá, porque tinha os primeiros youtubers na época. Então, eu já olhava aquilo lá com olhos do tipo, eu sei que dá pra trabalhar com isso. Mas eu não achava que seria um caminho possível pra mim. Então, quando eu comecei, foi por fazer algo por prazer. Eu tinha muito prazer em fazer. Eu tenho até hoje. Eu, na época, eu estava fazendo odontologia. E eu não me identificava com a faculdade. Eu não me identificava com o estilo de vida. E eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí, eu vi essa galera falando como eles queriam na internet. Fazendo seus horários. E se comunicando com o público ali de uma maneira tão genuína. Que eu queria fazer a mesma coisa. Porque eu sempre gostei de falar. E aí, foi assim que eu comecei. E, como o Rafa falou, nem tudo foi rápido. Da maneira como eu gostaria. As coisas demoraram bastante pra acontecer. Bastante. Eu fiquei muitos anos no mercado insistindo. E o que me fazia insistir, né? Era o brilho nos olhos de estar fazendo alguma coisa que eu gostava. E, principalmente, uma coisa do meu jeito. Que eu poderia ali fazer da maneira que eu queria. Me comunicar da maneira que eu queria. E ter um lifestyle que eu podia criar pra mim. Bem diferente da Odonto, né? Bem, é. Exato. Bem diferente da Odonto. Dos nichos ali que eu estava inserido. Então, o que fez ficar viva essa esperança em mim. E sempre querer continuar. É porque foi realmente, de fato, uma coisa que eu me apaixonei. Quando eu comecei a fazer. A comunicação. Eu me apaixonei por ela, sabe? Então, eu vi que estava ali um negócio que eu conseguiria. E eu fui persistente. Falei. E é isso que eu quero. Então, eu vou fazer brilhar. Brilhava meus olhos. Eu vou continuar fazendo. E, por mais que tenha demorado as coisas pra acontecer. Eu acho que é isso. Quando você faz uma coisa que você acredita. Por mais que eu não acreditei em mim várias vezes. Várias vezes. Quando você faz alguma coisa que você acredita. Eu acho que mantém aquele negócio aceso. Tipo, eu quero fazer isso. Eu vou fazer. Então, é isso que manteve a minha esperança. De que um dia fosse virar. E fosse dar certo mesmo. Porque eu já estava no meu plano B. Meu plano A já não tinha dado certo. Esse era meu plano B. Então, eu nem tinha plano C. Então, ou era isso que dava certo. Ou, tipo assim. Não tinha outra opção pra mim. E como que foi? Só uma dúvida. Como que foi? Qual que foi o tempo que demorou, assim. De você começar e você falar. Pô, agora que você está começando a encaixar alguma coisa. Cara, ó. Eu comecei no terceiro ano da faculdade. Então, foi em 2013. 2013 foi quando eu comecei. E demorou. Olha, pra eu conseguir ter a minha independência financeira. Foi quando eu considero que, tipo. Pô, agora foi. Agora eu estou trabalhando mesmo. E estou inserida no mercado. Foi o ano passado que deu essa virada de chave. 2020. 2021. Então, façam as contas aí que eu sou de humanas, galera. Oito anos. Eu acho que... Oi, gente. Obrigada pelo convite. Mas eu acho que a galera não sabe muito disso também. Porque a gente vê muito isso na internet. Hoje em dia, a galera bombando muito. Crescendo muito. E já milionário. E ganhando muito dinheiro. Mas são as exceções, né? A regra é que você demore bastante tempo. Então, é um trabalho também, como qualquer outro, que você precisa ali trilhar seu caminho. Construir seu nome no mercado para ter uma relevância, né? E o meu começo foi bem parecido com o seu, né, amiga? Eu estava na faculdade de Direito também. Só que eu já tinha vontade de gravar vídeo há muito tempo. Porque eu acho que o lance é a comunicação mesmo. Eu sempre gostei de me comunicar. Quando eu era menorzinha, eu imaginava, sei lá, na TV, ser na atriz, alguma coisa assim. Depois eu vi que não era para mim. Aí eu comecei a assistir as pessoas produzindo conteúdo na internet. E eu acho que a chave do criador de conteúdo, da influência, é a identificação. E eu me identificava com muita gente que eu assistia. E eu falava, cara, eu quero fazer isso também. E na época, eu assistia meninas muito novas, que tinham a minha idade também. Assim, 15 anos. Eu comecei a assistir conteúdo na internet com... As meninas tinham 15 anos, 16 anos. Estavam no colégio. Só que na época eu tinha muito medo de sofrer bullying. Não tinha essa coragem. Aí eu falei, não, no colégio eu não vou gravar vídeo. Quando eu entrei na faculdade, que daí eu já estava mais madura, aí eu falei, ah, vou começar a gravar para mostrar o que eu sei, assim. Porque eu gostava desse universo. E eu tinha muito esse lance de eu conseguir me imaginar vivendo disso. Não era, tipo, um sonho para mim inalcançável, sabe? Eu conseguia falar, eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu quero viver disso. Eu quero ganhar dinheiro. Então, eu tinha um caminho, assim. Eu tinha um objetivo. E aí, quando eu comecei a gravar vídeo, eu já tratava aquilo como meu trabalho. Eu sempre falei isso desde o começo, assim, nos meus vídeos do YouTube. Eu tinha uma programação, eu fazia um cronograma. Mesmo estando na faculdade, prestando OAB, estudando, depois estágio, eu tinha um dia que eu tirava para gravar. Eu me programava e eu fazia daquilo ali meu trabalho mesmo. Eu tinha uma carga horária, gravava vídeo, me programava. Eu deixava vídeo gravado para não sei quantas semanas, porque eu não sabia quando eu ia conseguir gravar de novo. Então, e eu passei aí dois anos também gravando vídeo sem ganhar dinheiro nenhum. Só porque eu gostava mesmo e queria compartilhar com as pessoas aquilo ali. Gostava de maquiagem, gostava daquele meio. E eu acho que o que deixava esse fogo aceso em mim é que, primeiro, eu gostava, eu amava aquilo ali. Eu gostava de me comunicar, eu me identificava com aquilo. Mas eu também tracei um objetivo. Então, para mim, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu vivo de objetivos, assim, em tudo. Preciso chegar lá e, depois que eu chego, eu traço outro objetivo e vou fazendo assim. Então, no começo, eu falei, é isso, eu quero chegar lá. Eu pensava assim, eu queria ganhar mil reais. Eu falava, se eu ganhar mil reais, eu já ganho mais que o meu estágio, que me pagava oitocentos reais na época. Eu quero ganhar mil, porque daí eu consigo pagar minhas contas e viver disso. Na época, eu morava com os meus pais e tudo mais. Então, eu tracei esse objetivo, é isso, quero ganhar mil reais. Anotou no caderno aquela quantia gigante. E aí eu fui, é isso que eu preciso. Eu já sabia que, na época, a gente trabalhava mais com o YouTube, né? Eu sabia que, no YouTube, eu conseguia ganhar esse valor, só não sabia quando isso ia acontecer. Você tinha que passar de 100 mil inscritos? Acho que era isso, por aí, no começo. Acho que era menos, até. 100 mil inscritos para ganhar mil reais. Ou era 100 inscritos. Para você conseguir monetizar, na época, no YouTube, você tinha que ter uma... Acho que era 10 mil inscritos. 10 mil, acho que é 10 mil. Ainda é hoje, né? Ah, ainda é. Isso, 10 mil. E na época, só tinha YouTube, né? Acho que a gente nem fazia uma outra vez. É, não tinha tanto essa coisa de publicidade. O Instagram estava no começo. O Instagram era mais para compartilhar seu prato de comida. A galera fazia isso. Tudo mato. Foto de paisagem. Então, a forma de monetização, na época, era única e exclusivamente o YouTube. Então, eu focava muito no YouTube. E tracei esse objetivo. Tá, então eu quero ganhar esses mil reais para eu conseguir viver disso. E aí, precisava chegar nos 10 mil inscritos para conseguir começar a monetizar. Mas eu lembro que também, na época, que começou a monetizar, era, tipo, 100 dólares que a gente ganhava a cada seis meses. Era uma coisa assim. Eu demorei o horror. Porque você tinha que tirar 100 dólares. Tinha que esperar chegar nos 100 dólares para conseguir retirar o dinheiro. Mas a gente sabia que a galera ganhava bem no AdSense. Porque daí a gente via... Já tinha uma galera grande do YouTube. Foi a primeira geração de YouTubers, assim, que... Quem eram essas primeiras gerações aí que vocês se espelhavam? Nina Secrets. Eu ia falar Nina Secrets. Acho que a gente mais assistiu no começo. Nina Secrets, Boca Rosa. É, Boca Rosa. Camila Coelho. Ela começou também no YouTube, né? Depois ela foi migrando, mas ela começou no YouTube. Pessoas que estão gigantescas. Gigantescas. Elas foram pioneiras, né? E aí, quando você é pioneiro... É, porque elas, de fato, quando começaram, não sabiam nem que dava para ganhar dinheiro com isso. Na minha época, quando eu comecei, eu sabia. Tanto que eu tracei esse objetivo. Mas elas não. Elas começaram, na época, por puro hobby mesmo, assim, por gostar. E, gente, como que vocês enxergam o negócio de vocês? Assim, qual que para vocês é o produto que vocês estão vendendo? E também fico curioso para saber como que isso no começo... Porque eu imagino que no começo vocês tinham uma ideia de que era uma coisa e que hoje deve ser uma coisa completamente diferente, né? Então, como que vocês... A gente pensa que, tipo, o produto é... A marca é vocês, né? São vocês. O produto são vocês mesmos, né? Então, como que vocês enxergam isso? Então, é difícil porque é um trabalho que mistura muito, né? A vida pessoal com o trabalho. Então, eu converso disso na terapia, inclusive. Importante. Importante. Porque quando você trabalha fora, supondo, né? Um arquiteto, você faz um projeto. Aí, o projeto não é aceito. Aquilo está separado de você. Por mais que você, na hora, vai ficar chateado, tipo, ah, esse trabalho não foi aceito, não estou fazendo o meu melhor trabalho. A gente, na internet, isso é sempre ligado com o nosso pessoal, né? Então, os comentários, o hate, é sempre ligado com quem você é. Normalmente, não é muito com o seu trabalho. Então, é muito difícil separar a PJ, né? Da pessoa física. Mas eu acho que, hoje, a gente vem de um espaço. Eu até converso bastante sobre isso com a minha agência. Para a gente tentar passar isso para as marcas, porque muitas marcas ainda não conseguem enxergar assim. Mas, quando a gente, quando uma marca contrata, né? Uma publicidade, na verdade, ela está contratando o espaço naquele perfil. É claro que a marca tem que ter a ver comigo, eu tenho que me identificar com a marca, mas é como se fosse um outdoor, né? Então, hoje, eu enxergo a minha marca, a minha empresa, como se fosse esse outdoor. Eu estou divulgando outras marcas. A gente não vende nada. O que é difícil de... A gente não é vendedora. Colocar isso na cabeça das marcas, porque tem o link, tem o cupom, eles vão acompanhando ali quanto você vendeu. É claro que você quer levar a conversão para a marca. Pela consequência, a gente vende, né? Pela consequência. As marcas falam de retorno desse investimento? Sim, com certeza. É, eu acho que números as marcas ainda não abrem tanto. Sim. Nem quando é pelo lado positivo, assim. A gente acaba sabendo que deu um retorno legal porque as marcas voltam, né? Porque a gente nunca recebe um feedback de nossa, você falou e você vendeu não sei quantos. Porque depois, né? Não é muito transparente ainda. Não, não é nada transparente. A gente se pergunta por que é esconder ou é desorganização desses dados também, né? Eu acho que é um pouco de desorganização, de verdade. E eu acho que é um pouco de... Que também, de querer dar uma escondida, porque a gente... É importante pra gente saber também. Mas eu me sinto muito trabalhando no mercado publicitário mesmo. Assim, é isso, sabe? E... Tá divulgando o nome daquela marca. Tá divulgando um produto e tudo mais. E as pessoas, elas... Então, é isso que eu falei. Não é que a gente é vendedora, a gente é influenciadora. A gente influencia, a gente pode influenciar, a pessoa pode vir a comprar, mas muitas vezes a gente tá ali também pra criar aquele desejo. É o branding. É, então... Mas como que vocês enxergam... Beleza, esse é o produto que vocês vendem pras marcas. Mas o que vocês vendem pras pessoas que consomem o conteúdo de vocês? Ah, aí é... Eu sinto... Eu mesma. Tu vendo eu. Eu acho que é... Eu me sinto como... É o meu lifestyle, é o meu produto. Então, eu vejo muito que a galera... Mas é tipo assim, uma inspiração... É uma inspiração. É uma inspiração. Eu sinto que é uma inspiração. É uma inspiração. Eu acho que eu e a Lu, a gente tem esse lado diferente, assim. A Lu tem uma pegada muito artística. O perfil dela ela é muito artística. Eu sinto que eu vou mais para esse lado de inspiração mesmo, de... Não tanto do comercial, assim. E eu acho que tem vários perfis, né? Como a Biba falou, tem vários perfis de influenciadores e eu acho que cada um tem um meio que um produto ali diferente para vender, sabe? Então, eu vou muito... As marcas me procuram quando elas querem muito mais esse lado artístico e tipo um lado B, assim, sabe? Estético, né? É, estético. A Lu tem essa pegada estética muito forte. Esse olhar artístico que eu não tenho, galera. Mas, em compensação... Eu vou no carisma. O seu lado... Exato. O seu lado comercial e carismático é muito forte. Eu acho que é muito importante também a gente ter conseguido identificar isso, né? Qual que é o nosso... Não existe um segredo, né? É, não tem muito segredo. Mas eu hoje, eu acho que eu vendo para as pessoas... Sem querer vender, né? Mas o que eu levo no meu perfil é a identificação mesmo. É o que sempre está na minha cabeça. que se eu conseguir mostrar quem de fato a Bianca é e o que eu faço, alguém vai se identificar com aquilo. E eu quero um público que se identifique comigo, porque esse público fica. Então, você pode produzir um vídeo que bombe, tem não sei quantos milhões de visualizações, mas aquele seguidor talvez ele vai ficar ali alguns meses e depois ele vai embora. Então, eu no lado, né? Sem vender para as marcas, para as pessoas, eu tento levar um pouco mais de realidade. Então, eu estou sempre sem maquiagem nos meus stories, eu mostro quando eu acordo, eu mostro descabelada, eu mostro a roupa que eu estou em casa, eu tento levar um pouco de realidade. O que nem sempre é possível com as marcas. É, eu acho que a gente também, essa parte da identificação é o que a Bi falou, é muito importante para criar essa base de fãs também. Porque quando, eu pelo menos, vendo como consumidora, porque eu também sigo várias, várias influenciadoras, e as que me pegam, as que me fazem ficar, é porque eu me identifiquei muitas vezes até com alguma dor. Então, uma coisa que a gente faz bastante até, a gente vem fazendo mais, é expor vulnerabilidade. Então, eu acho que essa parte de expor vulnerabilidade é o que dá o match do público comigo bastante também. A gente pode dizer que vocês vendem um senso de comunidade? Sim. Tipo, as pessoas... As pessoas verem em vocês uma coisa que elas se sentem inspiradas e uma coisa aspiracional também de, pô, quero me portar de determinada forma, alguma coisa assim. Fazer parte de uma comunidade, né? Eu acho que são perfis também, né? É muito complicado isso na internet, porque não existe uma fórmula mágica. A gente fala que, ah, o segredo da internet é a identificação. Mas se você for olhar, por que as pessoas seguem a Kim Kardashian? Que tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é identificação. Quem se identifica com aquilo ali? Por que as pessoas seguem a Kim Kardashian? Então, aí já é uma coisa mais aspiracional. Mais a curiosidade. Você quer ver como é a casa dela? Gente, a casa é branca, ela tem uma... Eu quero construir um negócio que eu não tenho, talvez. Eu acho que é muito isso. As pessoas têm muito isso de seguir um lifestyle que está muito distante da vida delas, porque elas querem ter aquilo. É uma maneira de aproximar. Elas verem como que é essa realidade que está muito distante. É uma forma de viver um pouco aquilo que talvez você nunca vá viver. Tipo, eu nunca vou ter a vida da Kim, mas eu estou vendo a casa dela, eu estou vendo a geladeira, gigantesca dela. Pega um pouco mais de entretenimento, talvez, também, né? Pode ser também. Eu acho que o lado dela não tanto, assim. Mas é por isso que tem essas vertentes na internet. Aí tem a pessoa que você segue porque você quer dar risada, você sabe que você vai entrar no perfil dela e vai ser o puro entretenimento ali. Não necessariamente vai ter um super conteúdo. Vai ter uma pessoa que você entra e que vai ter uma estética muito bonita que você vai se inspirar. Eu, por exemplo, sempre que eu quero ter ideia de estética, de vídeo, eu entro no perfil da Lu, que está tudo muito bonito, muito organizado. Mas, então, tem tipos. Acho que cada pessoa... Os famosos nichos. E aí, esses nichos, por exemplo, se você pega um nicho muito mais segmentado, como você falou, a Luísa é artística, você é uma pessoa que pega um público talvez mais geral, não sei. É, um lifestyle. Um lifestyle. E isso também determina um pouco o número de seguidores, a quantidade de pessoas que você atinge, se você é bem nichada. Muito provavelmente você atinge menos pessoas. e essa quantidade de pessoas... Mas tem mais valor. Tem mais valor. Então, essa é a pegada. Quantidade de pessoas é uma metrificação? Pessoas que têm menos seguidores tiram menos dinheiro disso? Não é exatamente assim? Porque é a primeira métrica que a pessoa se liga, né? Quantos seguidores eu tenho e eu quero ganhar mais seguidores? Com certeza. Mas a VV tem 10 likes na foto, 10 mil seguidores, 10 likes na foto. Eu acho que é difícil ainda falar que número não importa. Importa. Importa, sim. Número de seguidores. De seguidores. Eu acho que o engajamento a gente tem que estar olhando. A quantidade de... Números importam na nossa profissão. Porque a marca está olhando isso também. A marca olha isso, mas assim, hoje em dia o que eu vejo... Tanto que foi por isso que eu acho que teve essa diferenciação de eu conseguir começar a trabalhar, principalmente foi na pandemia que começou a dar um boom. porque eu vejo que as marcas começaram a olhar também para a galera que tem uma quantidade menor de seguidor por ser um público muito específico. Então, assim, eu acho que número importa ainda. As marcas olham-se muito para isso. E o seu retorno financeiro muitas vezes é também proporcional à quantidade do público que você vai atingir. Mas eu vejo que isso vem mudando. Vem mudando bastante. Vem mudando bastante. Eu acho que assim, ainda existe essa coisa da marca falar mas ela custa tanto. Fulana custa a mesma coisa e tem bem mais seguidores. Ainda existe isso. Mas hoje existem os nichos de influenciadores também dentro do mercado no sentido de micro influenciador, o macro influenciador, o super influenciador. E a marca, quando ela vai fechar uma ação, normalmente ela tenta atingir todos os nichos. Então, existe os micro influenciadores que estão ganhando muito dinheiro. hoje em dia a galera tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. E marcas grandes. Marcas grandes contratando porque elas entenderam que você, na verdade, para ser efetivo o produto que você está querendo vender, enfim, é legal você justamente abranger isso porque o público não é o mesmo. O público, o conteúdo, por exemplo, o meu conteúdo que é um conteúdo de nicho é muito diferente de um conteúdo que vai abranger uma quantidade muito maior de público. Então, o ideal, elas perceberam que é você realmente conseguir dividir e atingir todos o que antes não existia. Antes não. Antes, quando a gente começou era assim. Aquela pessoa dos milhões. Dos milhões. Não tinha essa de tipo, ai, tanto que eu fiquei muito tempo assim, nas minhas redes sociais com, sei lá, foi bem aos poucos o meu, tipo, escadinha por escadinha. E quando eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores, muito distante de eu conseguir trabalhar com isso. Ainda tinha até algumas marcas pequenas que eu conseguia fazer parcerias e tudo mais, mas hoje em dia a gente vê, eu vejo, sigo influenciadoras que eu adoro, inclusive, que são micro influenciadoras que estão trabalhando muito bem e que entregam serviços super profissionais porque eu acho que teve essa profissionalização também do mercado. Sim. E como vocês, imagino que acompanham mercados de influenciadores do mundo inteiro, como vocês enxergam o mercado brasileiro? Vocês já falaram que tem algumas defasagens que vocês veem em relação a, tipo, clareza de o que está acontecendo, dados, essas coisas. Vocês acham que tem um caminho enorme ainda a ser trilhado? Você acha que a coisa está andando? Ou o Brasil tem alguma peculiaridade estranha de como a coisa acontece por dentro, assim? Não, eu acho que no Brasil o marketing de influência é um dos mais fortes do mundo. Ah, legal. A galera brasileira é muito engajada, né? É. nas redes sociais, então, o Instagram, eu acho que o consumo do Instagram no Brasil, ele está em top 5, assim, Mas essa relação profissional entre agências, influencers, como funciona? para achar tanto micro influenciador quanto macro influenciador, é através de agência, né? Porque tem alguns softwares que você consegue filtrar, tentar achar influenciador. Alguns vingaram, né? Tem alguns que vingaram mais, mas ainda não é tão utilizado, sei lá, meio que sucatearam no começo também essas ações. É até uma dúvida nossa, né, Dani? Como que chega nesses influenciadores hoje? Porque hoje é através de agência e as agências parecem dar mais valor a marcas grandes, por exemplo, ou até mesmo assistência de desorganização de dados, etc., de como funciona o processo. Existe amadorismo ainda ou isso evoluiu para caramba? Eu fico curioso para saber, assim, qual que é a visão que o mercado tem hoje em relação às possibilidades e formas de se trabalhar com influenciadores? Se é uma coisa que ainda tem um grande caminho a se caminhar para falar, pô, agora está um sistema aqui que está legal para todo mundo, está claro para todo mundo, entendeu? Eu acho que ainda é meio nebuloso, tanto que a gente não sabe valores, é sempre um mistério. Ainda é um... É, exato. Ainda é meio que um tabu, não é uma coisa tão clara e eu acho que ainda está engatinhando. Começou meio que agora essa profissionalização, então eu acho que já melhorou muito, a língua do que era, mas eu ainda acho que a gente está engatinhando, porque, pô, é uma profissão muito nova, se for parar para olhar, muito nova. Eu lembro que para mandar relatório, etc., tirava print, né, do Insight, ainda é assim. Existem algumas plataformas, existem algumas plataformas que algumas marcas pedem para você se cadastrar, mas é sempre meio complicado, porque você precisa entrar com seus dados daquela rede social, então você precisa precisar um medinho. Você precisa colocar o seu login, sua senha do seu Instagram para a marca ter acesso às suas métricas. Então, eu, hoje em dia, eu ainda prefiro mandar no print mesmo. Eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que a gente já chegou num lugar muito confortável, assim, que hoje em dia a gente já tem um sistema, a gente já sabe que a gente vai fechar com uma marca, a gente vai receber um briefing, é muito difícil, hoje em dia, você trabalhar com uma marca que não te manda briefing no começo era... Nem existe nem o que que é briefing, nem tinha, nem tinha. Mas eu acho que tem esse negócio das agências, eu acho que foi uma diferença também muito grande, por exemplo, para mim, quando eu entrei em agência e hoje em dia eu ainda vejo que é muito focado ali, mas eu imagino que no futuro eu acho que vai ser muito mais fácil, você vai conseguir fazer isso de maneira mais independente, porque hoje em dia você fica meio dependente, você fica bem dependente, porque se você está inserido em agência, as marcas já vão diretamente na agência, é bem difícil, até vem pelo nosso e-mail e tudo mais, mas vem muito mais já direcionado, porque apesar de a gente estar engatinhando, é bem profissional já, no sentido de que a gente tem empresa aberta, a gente emite nota fiscal, então a gente tem contabilidade, tem toda essa burocracia por trás, que muitas vezes as pessoas não imaginam, funcionários e tudo mais, então tem ainda muito o que acontecer, mas eu acho que já evoluiu bastante na organização até, eu acho que é um mercado que só tende a crescer, mas hoje ainda é muito essa coisa realmente de você, você entrar numa agência para ser apresentado para as marcas, para as marcas te conhecerem, para você ter oportunidade de trabalhar com algumas marcas, eu acho que daqui a um tempo talvez você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais independente, hoje você ainda consegue, mas você precisa fazer seu nome ali no mercado para depois pensar em... É, se você tem um nome grande, se você estoura, automaticamente também as agências provavelmente já vão, já vai vir agência ali, e hoje em dia, cada vez mais, antes eram pouquíssimas agências, amiga, cresceu muito, cresceu muito a quantidade de agência, muito. E esse, as agências vêm atrás de você, tem um lado que todo mundo pensa de influenciador, que é o lado maravilhoso, que é o lado do glamour, de você ser chamado para evento, de você estar com marcas grandes, esse, eu queria que vocês falassem também um pouquinho mais sobre esse lado bom, se realmente é tudo isso que as pessoas esperam, porque elas batalham e tudo mais, se existe esse lado positivo do glamour, e também qual é o lado que ninguém vê, o lado que, tipo, vocês falaram até no começo, pô, precisei de organização, precisei colocar meta, precisei trabalhar muito tempo sem dinheiro, acho que não existe outra opção, ou é assim, ou você não vai conseguir, eu acho que esse é um trabalho como todos os outros, mas também o lado que ninguém vê, sabe, o lado do psicólogo ali que ele tem que ficar ouvindo você, não é uma sessão de terapia, tá, não precisa falar, não precisa chorar, mas dá pra ser transparente, assim, realista, quanto ao que a pessoa vai enfrentar mesmo, né, eu acho que no Brasil que a gente vive, é muito injusto a gente falar que, ai, é uma profissão muito difícil, não, 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 porque não é, é um trabalho muito privilegiado, é, só que esses dias eu ouvi uma pessoa falando que uma vida glamourizada nem sempre é uma vida fácil, né, existe o glamour e existe a dificuldade, as coisas podem andar juntas, então é claro que tem dificuldade nesse meio, mas ainda assim é uma profissão muito privilegiada, é uma profissão que se ganha muito dinheiro e que é uma coisa que tem que ter o pé no chão, porque às vezes a gente perde um pouco a, a noção da realidade, a noção, é, então no Brasil, é óbvio que a gente tem que falar que é uma profissão muito privilegiada, sim, e que eu acho legal ver hoje em dia que o TikTok da vida, ele tem aproximado pessoas dessa profissão, que antes também era muito difícil delas conseguirem chegar lá, então você falar... A minha artista da Globo, né? É, você falar para uma pessoa, um menino da comunidade, que ele vai conseguir trabalhar com a internet, ele vai falar, eu não vou conseguir, porque eu não tenho uma câmera, eu não tenho luz, eu não tenho microfone, eu não tenho tripé, eu não tenho dinheiro para isso, e o TikTok da vida, ele aproximou, né, esse conteúdo orgânico, essa coisa do faz agora, do jeito que dá, o mais espontâneo faz sucesso, então hoje a gente tem visto pessoas conseguindo tirar a família de situações de extrema necessidade para uma vida, colocando numa vida muito mais confortável com a internet, mas tem seu lado ruim também. É, eu acho que é um trabalho muito confortável, pelo menos para mim, falando da minha experiência, lógico, porque você consegue fazer os seus horários, claro que também não é assim, né, gente, porque quando as marcas contratam, tem data limite, tem data para a gente fazer as coisas, a gente entrega antes para aprovação e tudo mais, mas é um trabalho que basicamente, eu sou minha própria chefe, isso já é maravilhoso, né, eu tenho ali uma liberdade de muitas vezes eu posso trabalhar quando eu estou viajando, eu tenho uma rotina, eu consigo ter uma rotina muito flexível, como a Bianca falou, financeiramente é muito bom, mas, para mim, eu acho que o lado fora esse glamour, que realmente tem um glamour e é gostoso para caramba, receber, eu adoro receber as coisas, a gente adoro ganhar presente e ser convidada para uns rolês que eu olho e falo, caraca, que massa, até hoje eu não me acostumo, tipo, eu sou convidada, eu falo, nossa, demais isso. Tudo na faixa. Tudo na faixa, maravilhoso, é bom, não tem como falar que não é uma coisa gostosa, enfim, é prazeroso, mas é óbvio que tem o outro lado e, para mim, eu acho que me pega muito o lado psicológico, né, que todo influenciador fala, que nem é só, eu acho, pelo menos para mim, nem é só sobre os hates, porque, como eu sou bem nichada, eu não acho que eu sofro muito, assim, foram poucas as vezes que eu sofri muito com hate, mas eu acho que é uma pressão psicológica, imagina que você não tem chefe, mas, sei lá, eu tenho 150 mil chefes, é tipo isso, entendeu? Está todo mundo observando, todo mundo olhando e eu acho que, além dessa questão psicológica, de ter muitas pessoas palpitando na sua vida o tempo inteiro, todo mundo te conhece, sabe o que você está fazendo, quem é sua mãe, quem é seu pai, tudo da sua vida, você entra no meu YouTube, tem tudo lá, tudo, tudo. E as pessoas se acham próximas de você, não é? Sim, e isso é muito louco e é muito legal, mas é, eu acho que o ser humano não, ninguém, nenhum ser humano está preparado para esse tipo de exposição o tempo inteiro, 24 horas, não é? Eu acho que é o que a gente estava falando no começo, de não ter essa separação, essa divisão, então, para mim, isso é o mais difícil, muito mais também do que os comentários, os hates, é você conseguir separar. Trabalhar 24 horas. E o negócio também de você, se você não está crescendo, você joga aquilo para você, então, é assim, não é o meu lado profissional, não é a Bianca profissional que não está indo bem, é eu sou horrível, o problema sou eu, eu sou desinteressante, exatamente, porque é difícil não levar para o pessoal. Não, isso deve ser extremamente difícil. É muito difícil. O fato de você ter tido uma ascensão um pouco mais gradual, você sente que foi uma coisa boa, tipo hoje, olhando para trás? Olha, eu sou... A impaciência, eu imagino que deve ter sido punk. Eu vou falar, foi muito difícil, nesses anos, foi dando uma boa minada no meu psicológico, porque é exatamente isso que a Bianca falou. Eu achava que eu não tinha valor, porque como se mistura muito o trabalho com a minha vida, e o produto sou eu, então parece que o quê? Ah, então, eu não sou interessante o suficiente, sabe? Eu acho que fazer essa separação do trabalho com a vida pessoal é muito difícil e, para mim, não foi fácil. Eu queria desistir várias vezes, mesmo. Foi bem difícil. Foi me abalando psicologicamente, daí eu comecei a fazer terapia, aquela coisa toda. Salve, terapia! Salve, obrigada! Foi me abalando psicologicamente, minando... Eu já tinha problema de autoestima, autoconfiança, e aí foi minando cada vez mais, sabe? Me parece ser muito complicado, porque é uma situação de dois extremos. Se você estoura muito rápido, você pode achar que eu sou foda. E, se você demora, você acha que você não é nada. É legal aqui, porque a Bianca estourou bem mais rápido, demorou também, mas foi um boom, assim... Dois anos, né? Dois anos, é. É, foram dois anos sem ganhar nada, mas daí eu comecei a estudar a plataforma na época. Ah, vamos entrar nisso aí. É, eu comecei a estudar bastante a plataforma e quando eu cresci, eu cresci rápido, eu bati um milhão rápido. Mas a questão maior é isso, é você achar que você é desinteressante, porque seu produto é você. Então, eu não sei fazer. Não é, putz, o meu projeto não está legal, vou fazer um curso, eu vou fazer um... Exato. Um doutorado, eu vou especializar nisso aqui. Não tem curso. Não é técnica. Não é técnica. E mesmo se você estuda... É, mesmo se você estuda as plataformas, por exemplo, eu e a Bianca, a gente sempre foi muito amiga, próximas, assim. Então, a gente trocava muita ideia e tal. E, tipo, mesmo se você estuda e, às vezes, você faz tudo aquilo que as pessoas estão falando que vai dar certo, que vai bombar, pode não funcionar para você. Porque não é igual. Porque não é igual para todo mundo. É esse que é o negócio. Então, eu acho que essa dificuldade da pressão psicológica e da comparação também, porque, pensa, para você ver os seus colegas de trabalho como que eles estão, é só você entrar no Instagram deles. Você vai ver a marca que eles estão trabalhando, como que... se eles estão crescendo, se eles não estão, se eles estão ganhando seguidor ou não. Está ali, é um livro aberto. Muitas vezes, por exemplo, eu fico imaginando se eu trabalhasse... Eu não sei, né? Mas se eu trabalhasse como odontologia, eu acho que eu saberia ali como que meus colegas estão, porque eu teria um contato de perguntar, enfim. Mas não estão escancaradas, né? Mas não estão escancaradas, sabe? Você não tem essa informação. Então, eu acho que a comparação na internet também é forte por causa disso, porque é inevitável. Você realmente consegue ver tudo o que você quer dos seus concorrentes, ou colegas de trabalho, ou pessoas que você considera concorrentes, enfim. Então, eu acho que isso é bem complicado também, assim, do lado psicológico. Você conseguir ser fiel a você também no decorrer do tempo é muito difícil, né? Porque as pessoas vão te... Querendo te moldar. O que dá certo, né? E os comentários são sempre tipo Ai, não gostei disso. Ai, está muito engraçadona. Ah, está muito forçada. Ah, está muito séria. Ah, está muito não sei o quê. Aí você fica querendo se moldar, se moldar, se moldar, e chega uma hora que você não sabe mais em quem você é. E aí isso mistura com o trabalho, não tem essa divisão. Esse, para mim, é com certeza o lado mais difícil. Porque os comentários vão... Esse é o negócio. Às vezes tem hate. Nem é hate, né, gente? Às vezes é comentário normal. É o passivo agressivo. É o passivo agressivo, exato. Aquela pessoa que está te elogiando, você não sabe se ela está te elogiando ou criticando. E aí você fala Não, não vai me pegar. Isso aqui é hate. Exato. Só que assim, você... Primeiro, gente, a galera lê tudo, tá? Pega de jeito. As pessoas acham que os influenciadores não lêem. Normalmente, todo mundo lê tudo. A gente não responde tudo, porque senão ficaria muito difícil. Mas a gente lê tudo. E mesmo se você olha, lê e fala Ah, tá bom, deixa para lá. Em algum lugar do seu subconsciente fica aquilo. E muitas vezes, você vai começando a se moldar. E acho que a Bi também e eu, eu já passei por esse momento de me perder mesmo, de não saber quem eu era, o que eu estava fazendo, o que eu queria ser. Não sabia nada, porque eu comecei a me moldar e fazer, porque eu queria tanto crescer. Teve isso, né? Eu queria muito, queria muito. Eu sempre quis muito, assim. Sempre foi realmente uma coisa... Só que eu tinha essa autoestima baixa, não tinha muita confiança, e aí eu acabei me moldando, sabe? Eu via a galera que estava dando certo e eu tentava meio que ir por esse caminho. E aí você vai se perdendo mesmo, você vai perdendo sua identidade. Eu acho que é bem fácil. Mas isso faz parte? Ou você se arrepende de ter feito isso? Eu não vou falar que eu me arrependo, porque eu não tinha condições de fazer diferente naquele momento, assim. Legal isso. Fez o melhor que pôde no momento que estava. Eu fiz o melhor que eu pude, exato. Terapia, isso aí. Muito, né? Hoje em dia, eu tenho muito orgulho da persistência que eu tive, sendo bem sincera. Porque foi bem difícil ver minhas amigas, por exemplo, crescendo, e eu não. Então foi muito para esse lado. Eu pegava muito para esse lado psicológico. Tipo, nossa, não vou conseguir, eu não sou interessante. Eu não me arrependo, mas hoje eu vejo que justamente a sua autenticidade, se você sabe quem você é, e você passa isso para as pessoas de uma maneira genuína e verdadeira, é isso que vai fazer a identificação e vai fazer as pessoas se seguirem. Só que não é fácil, né? Não, não é fácil. Eu, para mim, não era fácil nem. Agora você é autêntico, beleza. Não, eu não sabia quem eu era, entendeu? Hoje é fácil você saber quem você é. Gente, já é difícil você saber quem você é. Aí você vai ter isso. Hoje você sabe quem você é, Luísa? Ah, eu estou no caminho, né? Alguém sabe? Alguém sabe quem eu sou. Alguém sabe quem é? Eu sei quem eu sou agora. Pode ser que daqui a pouco eu já não seja mais a pessoa. E isso é uma coisa muito maluca também. Porque, pô, se for pensar no longo prazo no trabalho de vocês, tipo, ser humano muda. E as pessoas não gostam de mudança. E as pessoas não gostam de mudança. Elas não querem que você mude, porque elas ficam apegadas àquilo lá quando elas te conheceram. Só que, pô, faz oito anos que a gente está nisso? Eu estou há seis, sete. Oito anos eu estou. Eu era uma criança. Uma criança, um baby da faculdade. Como que eu vou me manter a mesma pessoa da época? As pessoas gostam muito de previsibilidade, né? Então, elas gostam daquilo ali sempre. E aí começam esses comentários também, que é você mudou, você mudou, você não é mais a mesma, você não é mais a mesma. De uma maneira meio pejorativa, sempre. Tem como compartilhar alguns para deixar só na prática um pouco mais do que é, assim? Algum que te pegou, assim, bastante. Falar, pô, hoje eu olho, tudo bem, mas na época foi ruim. É, eu recebi bastante quando eu comecei, quando eu me mudei para São Paulo, eu recebi bastante esse comentário, porque antes eu trabalhava, mas eu não ganhava dinheiro. Então, eu estava ali produzindo conteúdo, sempre o meu foco era aquilo ali, produzir conteúdo para as pessoas, ia aparecendo muito e tal. E quando eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar, o meu foco já era realmente fazer publicidade, ganhar meu dinheiro. E as pessoas começavam, ah, você não está aparecendo tanto, você não está mostrando mais sua rotina, você não é mais a mesma, ou sei lá, você está comprando um negócio caro. Eu lembro que quando eu comprei uma bolsa de marca, meu Deus, foi, o mundo caiu, assim, porque você mudou, você não é mais a mesma, agora só vai comprar coisa cara. E não, não é só comprar coisa cara. Mas, poxa, se você está trabalhando e você quer comprar aquilo ali, você gosta, beleza você comprar, sabe? E que bom que você mudou. É, que bom. Hoje em dia eu vou muito por esse pensamento. As pessoas falam, nossa, você mudou. Eu falo, graças a Deus que eu mudei. Se eu tivesse igual oito anos atrás, mas hoje a gente vê assim, na época era muito difícil. Depois de muitos anos. Será que eu mudei realmente? Será que eu não sou mais aquela pessoa? Será que eu estou errada? Tem alguma coisa de errado? Eu, gente, eu sou meio paranoica, tá? Então, assim, as pessoas falavam para mim, eu já ficava, meu Deus, será que tem alguma coisa de errado comigo? Eu não estou certa. E aí eu ficava entrando nessa brisa louca, assim, depois de muitos anos que eu estou conseguindo dar uma filtrada, sabe? Eu imagino que tem que ser uma coisa extremamente intencional, tipo um trabalho diário de, assim, eu vou pautar o meu desenvolvimento em mim, né? Tipo, de ser si mesmo. É, eu acho que o meu trabalho hoje vem sendo muito isso, é o meu foco da minha vida, porque isso vai refletir no meu trabalho, né? É, e também tem isso. Exatamente isso. Fica muito mais rico, né? Muito mais rico. Quanto mais você se conhece... Ah, eu acho que também para a vida, né? Autoconhecimento e tudo, mas quanto mais você se conhece, mais você sabe do que você gosta, o que você não gosta, o que você quer passar para as pessoas, mais fácil vai ficando. Legal. E só para a gente coroar também, né? O nome do podcast, Game Changers, né? Qual foi o momento, assim, que vocês sentiram que foi a virada de chave de vocês? Game Change, assim, na vida de... Ah, agora sim começou a dar certo. Existiu até algum momento específico? Ou foram vários momentos? Enfim, compartilha com a gente. E o próximo podcast vai ser com os terapeutas delas para comprovar o que você está falando, né? No final virou uma sessão. Vou trazer o meu também. Eu acho que o meu momento foi quando eu me mudei para São Paulo. Porque até então eu não ganhava dinheiro com isso. Um monte de gente mudando para São Paulo agora para dar certo. Não, não. Não necessariamente vai dar certo. Inclusive pode trazer alguns transtornos. Muitos. Mas foi quando eu mudei para São Paulo porque foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar, a ganhar dinheiro, né? Eu entrei em uma agência e eu comecei a trabalhar com marcas que eu falava Cara, eu não acredito que eu estou trabalhando com essa marca. E eu acho que ali foi a minha virada de chave mesmo. Mas eu considero que eu tive duas viradas de chave. Essa foi a minha virada financeira, digamos assim. Fui morar sozinha. Já tinha minha independência financeira. Comecei a ganhar dinheiro. Mas hoje, esse ano, eu tive uma virada de chave que foi disso que a gente estava falando agora. de entender que eu tenho que ser eu. Porque eu passei muito tempo trabalhando com a internet e daí eu realmente me perdi ali no meio que eu não sabia mais o que eu gostava de fazer. Eu já sabia que eu não gostava mais de produzir aquele conteúdo que eu fazia antes. Eu não gostava mais dos tutoriais de maquiagem. E eu já sou outra pessoa. Pô, já estou quase com os meus 30 anos. Não sou mais aquela menina. E eu fiquei muito perdida ali durante uns dois anos, assim, do meu trabalho na internet. E esse ano, terapia, eu consegui entender que se eu for eu realmente na internet, eu vou conseguir alcançar patamares que eu não imaginava antes. Tem que ser você. É muito clichê, mas é a verdade. E com saúde mental, né? É. É isso que eu fico pensando. Porque, assim, tem coisa que, porra, não vale a pena você trocar. Não vale a pena você trocar uma vida de uma saúde mental zoada e você se sentindo uma merda por um sucesso... Não. Ela falou dois momentos de sucesso, né? Um que é mais capital, mais financeiro, né? Estou trabalhando com marcas grandes. E outra, me encontrei. Que é uma coisa... São dois tipos de sucesso, né? E quando você se encontra, isso reflete no trabalho. É o que a gente falou. Então, esse ano, eu comecei... Passei uns dois anos aí meio estagnada. Porque eu alcancei esse pico muito rápido de seguidor. E depois começam a surgir muitas pessoas novas. E aí você fica perdida. Porque você fala, como eu vou ser interessante no meio desse tipo de... Mais chefes mandando na sua vida. Não, e de pessoas criando conteúdo, né? Fazendo isso. Aí você fala, como eu vou ser interessante para essas pessoas que já sabem tudo da minha vida. E tem pessoas novas chegando que são mais interessantes. Porque o interessante é o que você não conhece. É o novo. É o novo. Então, eu fiquei muito tempo aí presa nisso. E esse ano, quando eu decidi realmente ligar o pi... Eu falei, as coisas começaram a dar certo. E aí eu comecei a ver de novo uma nova virada na minha carreira. Você voltou a ter prazer também, né? Voltei a ter prazer, a produzir conteúdo e enxergar um nicho novo que antes eu tinha medo de sair do meu nicho. Que sempre foi muito beleza. Para um nicho novo. Porque eu falava, aí eu não vou conseguir monetizar mais. Porque as marcas não vão querer me contratar mais se eu começar a falar de, sei lá, vida fitness. E aí, esse ano, eu falei, não, mas é o que eu estou vivendo hoje em dia. Eu vou falar sobre isso. E aí eu comecei a enxergar novas possibilidades. A internet é isso. São novas possibilidades. E aí você está entregando novo para as pessoas também. Novo conteúdo para as pessoas, sim. Então, foram dois momentos, assim. Mas esse momento desse ano, para mim, foi mais libertador. Foi mais importante. Recente, então. É. Legal. Bom, para mim, tiveram vários momentos, momentos, assim, de virada. Eu acho que o primeiro foi quando eu vi ali que eu não gostava do que eu estava fazendo na faculdade e queria fazer outra coisa. Então, já foi uma virada bem grande, né? De eu fazer essa transição. Já mudou bem a minha vida. Já encaminhou a minha vida para o que eu queria. A outra virada de chave, eu acho que foi quando eu entrei numa agência. Porque eu sempre tive um problema muito grande de confiar no meu próprio trabalho. E em mim mesma. Como um todo, assim. Então, eu vejo agora, numa retrospectiva e olhando para trás, que a minha grande virada de chave. Eu entrei na agência, mas eu ainda não confiava. Não importava que as pessoas... Todo mundo falava para mim, não, vai dar certo. Você é boa, continua. Eu entrei numa agência super legal, assim, sabe? Fiquei super emocionada de entrar. Enfim, na época... Também que é uma síndrome do impostor, né? Totalmente. Nem mereço isso. Não mereço, exatamente. Então, eu acho que essa virada de eu ter entrado numa agência me fez não desistir, porque eu estava a um passo de desistir e fazer outras coisas. E depois, quando eu fiz 29... Ano passado, eu fiz 29 anos. Foi quando eu tive uma crise de identidade. E falei, caraca, beleza. Eu já consegui, eu já estava ganhando uma grana. Eu estava começando a ganhar ali uma grana possível de me sustentar lá em São Paulo. Só que eu olhei e falei... Uma grana possível de me sustentar em São Paulo. 100 mil reais por mês. Mais ou menos 100 mil por mês. E aí, eu olhei e vi que minha vida, na verdade, ainda não estava onde eu queria que estivesse. E aí, me deu um estalo, assim, do tipo... Não importa, eu vou mudar. Eu vou ter a vida agora que eu sempre quis ter, sabe? E aí, eu já tinha guardado uma grana e tudo mais. E falei, eu vou mudar para um apartamento. Eu vou alugar um apartamento. E eu estava com a grana contada, assim. Não era... Eu contei, fiz as continhas para ver se eu ia conseguir me sustentar e pagar meu apartamento e tudo mais. E aí, a partir daí, eu vi que esse meu impulso de mudar e fazer o que eu queria ali, lógico que de uma maneira calculada também, me fez criar mais confiança em mim mesma. E aí, a partir do momento que eu criei confiança em mim, eu vi que eu era capaz de fazer as coisas. Foi que foi a minha virada de chave. E aí, eu comecei a ser mais eu. Então, parar de correr atrás de uma fórmula, parar de correr atrás do que as pessoas faziam e de, tipo, observar as minhas amigas. Porque é isso também, né? Eu estou inserida ali no meio das influenciadoras. A gente está inserido nisso. Então, eu parei de observar e de me comparar. Porque eu me comparava muito. E comecei a enxergar o meu valor. E, tipo, falei, eu vou fazer agora o que eu quero. Acho que foi parecido com isso, com o que aconteceu com você. Sim. E foi um conteúdo muito espontâneo que você fez. Não foi nada muito... Pensado. Não foi nada pensado. Eu comecei a falar... Eu falei, eu fazia muito maquiagem, né? Muito. Eu era muito focada em maquiagem. E eu achava que era só através da maquiagem que eu ia conseguir alguma coisa. Que eu ia conseguir bombar. E olha que doido. Quando eu decidi, falei... Eu estava cansada já da maquiagem. Tipo, já era uma pressão muito grande. Eu já não estava tendo prazer no processo. Eu ainda gosto de fazer maquiagem e olhar pronto. Mas o processo... O processo... Já estava cansada. E aí foi quando eu refalei... Ah, eu vou abrir mão da maquiagem. Então, eu vou fazer o que eu quero. Eu estava fazendo muito mais pelas minhas seguidoras do que por mim. Sabe? Esse conteúdo. E eu achei que ia ser terrível. Achei que não ia ter uma aceitação boa. Porque é difícil também fazer uma transição assim, né? De um nicho para outro. Foi nesse momento quando eu falei... Eu vou fazer o que eu quero. Vou parar de fazer maquiagem. Vou postar conteúdos orgânicos que me deem prazer de produzir. Meu Instagram deu uma bombada. Os meus vídeos viralizaram. E foi esse ano também. E eu cresci. E aí eu consegui conquistar, enfim... Um alcance maior. E trabalhar com marcas também mais legais. É muito doido, né? Porque eu fiquei anos fazendo a mesma coisa. Anos. Tipo, sete anos fazendo a mesma coisa. Nesse um ano que eu resolvi mudar e fazer diferente do que eu achava que era certeza que ia ser meu sucesso. Foi aí que veio, sabe? E a gente conversava muito disso, né? E eu falava para você, tipo... Amiga, você tem muita coisa para mostrar além disso. Mostra mais. É. Tipo, eu comecei também... Eu tinha muito medo também de mostrar. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a expor minhas vulnerabilidades, não só foi legal porque criou uma identificação com o público, como foi libertador para mim também poder mostrar que, tipo, eu tenho problemas, eu tenho minhas vulnerabilidades, eu quero falar, eu quero contar para as pessoas, eu quero falar o que eu sinto por trás, sabe? E foi libertador porque eu comecei a... Tipo, beleza, vou ser eu mesma, então. E quem gostar, gostou. E aí, nossa, hoje em dia eu tenho muito mais prazer de fazer. Eu gosto, realmente. É óbvio que é um trabalho, mas foi uma virada de chave muito grande para mim. É doido como... É um puta processo você conseguir ser você mesmo, sabe? Parece muito fácil, né? Parece muito fácil. Tipo, é a coisa mais simples, simplesmente ser você, mas é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil. É muito difícil. A gente conversa muito sobre isso também lá na Traction, que a gente também tem uma produção nossa, a gente tem alguns influenciadores, né? Algumas pessoas que produzem. Estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu converso muito com o pessoal que grava, quando a gente está gravando coisa, de, tipo, sempre tentar relaxar. Meu, relaxa, vamos tentar todo mundo ser o mais próximo de si mesmo possível. Do jeito que fala, do que quer falar, do que acha legal de assistir, como quer se expressar. Mas é um, tipo, de verdade, assim, se não for intencional, não acontece. É muito difícil. Eu acho que, assim, vai trabalhar com a internet, já começa com a terapia. No comecinho ali, ó. No comecinho. Essa é a dica mais importante para quem quer se tornar influência. É, com certeza. Terapia. Porque às vezes... Pré-requisito. Às vezes você acha que você está sendo você. Você fala, mas eu estou sendo eu. Como assim eu não estou sendo eu? Na verdade, você está criando um personagem. Mas você está se moldando, porque você vê aquilo o tempo inteiro, né? Rede social é um negócio que você está ali o dia inteiro. E aí você vê a pessoa, ah, essa daqui está fazendo muito sucesso, porque ela é muito engraçada. Então tem que ser engraçada. Não é pensado, assim. Não é pensado. É que agora a gente está raciocinando para falar. Mas é uma coisa que acontece na cabeça por dentro, vai entrando na mente, assim, e você vai, tipo... É porque é isso. A gente consome muito as redes sociais. Então, você acaba imitando o comportamento de outras pessoas sem querer. Sem perceber. Então, por isso que a gente tem que estar sempre nesse processo de olhar para nós e entender o que a gente é mesmo. Muitas vezes, quando eu estou em crise e tudo mais, eu paro de olhar o trabalho de outros influenciadores. Tipo, eu paro de consumir a rede. Eu só uso para eu trabalhar, né? Óbvio, porque eu não posso parar. Mas muitas vezes, quando eu estou em crise, assim... Porque é muito clichê falar e seja você, que tudo vai dar certo. Mas, assim, no final você também é um pedaço de várias coisas que você olhou nas outras pessoas. Com certeza. Eu acho que é um lance de maturidade de você pegar aquilo que você acha que é bom da pessoa, colocar em você da sua forma, da forma como você se aceita e traduzir isso também, né? Porque, queira ou não, a gente vai colher coisas das outras pessoas e vai espelhar isso. E hoje, nas redes sociais, cada vez mais, a própria rede social ela te influencia, ela te estimula a ser igual, né? Então, hoje em dia, é muito mais do mesmo. Você tem que fazer a trend, você tem que fazer a dancinha, você tem que usar aquela música. No Instagram, se você não usar a música que está em alta, o seu vídeo não tem um bom alcance. Então, é tudo muito igual. Você ouve a mesma música, você vê as pessoas fazendo a mesma coisa. Mas, se você consegue encontrar você, vai ser diferente, de algum jeito. Agora, se você só repete, aquilo vai virando uma bola de neve que, quando você vê, você já não sabe mais. Você está copiando, né? Você está só copiando. É, porque as plataformas, elas direcionam a gente para ser um robozinho, vamos dizer assim. O que eu acho, por exemplo, que era muito diferente do passado, né? Que era uma coisa, como não tinha, não tinha esse negócio do tipo, vou fazer isso e vai bombar. Você fazia ali o que você queria, o que estava na sua cabeça e aí podia ser que desse certo ou não. Hoje em dia, eu acho que as plataformas, elas disponibilizam mesmo, mas, ferramentas para que você consiga viralizar um vídeo. Tem que fazer a mesma coisa. Infelizmente. Mas vocês sentem diferença de plataforma, por exemplo, do TikTok para o Instagram, do Instagram para o YouTube, tem plataforma que controla mais, tem plataforma que deixa você mais liberto. De estratégia. Tipo, quando vocês vão pensar a estratégia de conteúdo. Total. Totalmente. O público é outro. Não dá para ser a mesma estratégia. O YouTube é uma coisa, o TikTok é outra, o Instagram é outra, os públicos, é muito difícil você conseguir migrar um público para outro. Então, muitas vezes, você olha ali e acha que é tudo as mesmas pessoas. Eu tinha muitas vezes essa visão, não são as mesmas pessoas. Não são. Muita gente que consome o Instagram não consome o TikTok e vice-versa. E a maneira que a plataforma funciona e que vai distribuir o seu vídeo e o que as pessoas que estão naquela plataforma estão querendo consumir é diferente. E eu sinto que é muito geracional. Então, o YouTube é uma geração nossa, mais passada até. O Instagram ficou mais na nossa geração. E agora a geração nova que está vindo muito mais o TikTok, entendeu? É que eu acho que você entender a plataforma muda muito o seu mindset, em sua cabeça. Porque eu fiz isso desde o começo. O YouTube é uma plataforma de busca. A partir do momento que você entende isso, você entende que as pessoas vão buscar alguma coisa ali. Elas querem uma informação, um conhecimento. Elas querem alguma coisa, um conteúdo. Elas vão buscar ali. Claro que hoje mudou bastante. Então, tem muita gente que produz, sei lá, vlog, reality e tal. Mas o YouTube, no cerne dele, ele é uma plataforma de busca. Então, você vai criar um título para o YouTube. Tem que ser um título buscável. Então, você vai criar uma maquiagem para o YouTube. Você não pode colocar um título muito espalhafatoso se você está querendo crescer. Depois que você tem seu público, você pode colocar ali o título que você quiser. Mas você está querendo crescer. Então, você tem que colocar um título buscável. Palavra-chave, né? Uma palavra-chave, um negócio. Descrição também, ajuda. Uma descrição. Uma descrição. O TikTok, ele não é uma rede social. Ele é uma rede de entretenimento. Então, também tem essa diferença. Então, no TikTok, você produz entretenimento. Quanto mais orgânico, mais gravado com o celular, sem produção, gravado até dentro da plataforma, eles te estimulam a isso. Com a própria ferramenta. Com a própria ferramenta. O algoritmo entrega mais. O algoritmo entrega mais. E o Instagram é uma rede social. Então, são três coisas diferentes. Então, a linguagem é diferente. Pode ser que um vídeo funcione nas duas plataformas, mas, normalmente, a linguagem vai ser diferente. No TikTok, por exemplo, eu estava conversando disso ontem até. Sempre que eu tenho um vídeo na cabeça, eu penso assim, putz, isso vai bombar. Bomba. Vai bombar. Porque é muito. Dois mais dois são quatro. O TikTok tem um algoritmo muito inteligente. Muito certeiro, assim, sabe? Ele consegue pegar o seu vídeo e jogar exatamente para as pessoas que querem assistir o seu vídeo. Por isso que é muito mais fácil viralizar lá. É. Agora, o Instagram, não. O Instagram, ele já é um ponto, um enorme ponto de interrogação. Porque muda o tempo inteiro também, né? Porque não é uma plataforma de busca. Você não consegue buscar nada no Instagram. Você não consegue colocar lá receita de bolo. A busca é terrível, por sinal. É, terrível. Não é feito para isso. Por isso que eu acho também que o Instagram é muito mais uma... É uma rede social e muito mais inspiracional, assim, sabe? Porque eu vejo que é bem diferente. É exatamente isso. Como o TikTok é mais orgânico e mais, tipo, grava agora, posta agora e vai dar mais certo, o Instagram... Agora vem dando uma mudada, assim. Mas o Instagram ainda tem muito isso do tipo da vida perfeita, né? Tipo do... É, do feed. Do feed, da... Enfim, da estética. Eu acho que o Instagram hoje ainda para você bombar é ainda muito boca a boca. É muito tipo... Amiga, você segue essa pessoa? Ah, que legal. Vou começar a seguir. Ainda é muito difícil de bombar no Instagram, assim... Igual você bombou no TikTok porque você vai parar lá naquela For You eterna. É, o YouTube também tinha For You, lembra? O YouTube... Quando bombava, a galera começou a bombar no começo do YouTube porque justamente era isso. parava lá na página inicial do YouTube e aí se o seu vídeo parava lá na inicial, bombava. O TikTok eu acho mais ou menos mais parecido com o YouTube até porque a galera, a geração nova está usando muito o TikTok para conhecimento, né? Tipo, eles não estão usando o Google mais. bolo, não procura no Google. A geração nova não está usando muito nem o Google mais. É TikTok. Eles vêm tudo pelo TikTok. E aí vem aquele problema também, né? Mas você vai buscar conhecimento numa rede que qualquer pessoa está ali falando. Como que você sabe se a informação é verdadeira e de fato é aquilo lá ou não, sabe? Então eu acho que isso a gente vai ver ainda no futuro como que vai ser com a geração nova. Mais os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Então tem uma estratégia bem diferente para cada rede social. E tipo, em termos objetivos, assim, como que funciona o planejamento de vocês? Vocês fazem um planejamento muito antecedência? E eu sou chata, hein? Vocês entendem as coisas? Como que é? A Bianca é mais... Vou deixar ela falar primeiro que ela é bem mais do planejamento do que eu. É, eu sou chata com organização. É porque eu tenho ansiedade. Então, em primeiro lugar. Então, se eu não me organizar, minha cabeça virou uma bagunça de ideias. Então, eu tenho planejamento, assim, eu tenho quantidade de vídeo que eu solto. Então, no Instagram, eu solto vídeo todos os dias. Teve uma época que eu tentei soltar dois por dia, mas aí já estava um pouco complicado. Mas eu tenho essa meta de postar todos os dias no Instagram, todos os dias no TikTok. E no YouTube, eu tinha uma programação de três vezes por semana. Agora, já passei para duas. Estou duas semanas sumidas, que eu não posto nada. Mas eu sempre gostei de ter essa programação, porque a internet é muito sobre frequência, né? Tem que estar ali todo dia. Não adianta postar um vídeo, viralizar e desaparecer. É todo dia. É preferível você postar um vídeo todos os dias que não viralize do que você postar um que viralizou e nunca mais postar vídeo. Então, eu tenho muito essa programação. Faço um cronograma, busco ideia, vou anotando referência. Você constrói um calendário de conteúdo em cima de, às vezes, você sabe que vai fazer uma determinada ação com alguma marca específica e aí você meio que constrói um conteúdo antecipando para chegar naquilo ou alguma coisa assim? Eu gosto bastante de mostrar o produto antes da divulgação. Então, eu sei que, sei lá, na quinta-feira que vem eu vou postar o publi. Essa semana, eu já estou mostrando nos meus stories de forma orgânica. Não preciso mostrar e falar, porque ele tem ácido hialurônico, pipipipopó. Não, mas ele aparece ali. Ele aparece, alguém vai perguntar, eu uso a roupa, então é uma roupa de academia. Eu estou usando ela para treinar uma semana antes, porque na semana seguinte eu vou aparecer com aquela roupa. Eu gosto de fazer esse storytelling para chegar na hora e ser uma coisa mais orgânica e não só aparecer usando o produto, sabe? Então, tem essa construção também. Eu gosto muito de separar o tipo de conteúdo. Eu gosto de dar uma diversificada, então eu também faço uma anotação de toda semana eu preciso ter um vídeo de uma música que está bombando, por exemplo. Então, toda semana vai ter um vídeo meu que vai ter uma música que está bombando. Teve o Acorda Pedrinho, teve não sei o quê, essas coisas assim, que não é necessariamente um super conteúdo, mas é um vídeo que te impulsiona. Então, são tipos de vídeos diferentes. É um vídeo que possivelmente você pode viralizar com ele. Então, toda semana na minha programação tem que ter um vídeo que possivelmente vai viralizar. Tem que ter um vídeo de rotina que eu vou mostrar a vida lifestyle, o vídeo da vida fitness. Tem que ter um de beleza porque eu preciso atrair essas marcas de beleza porque senão elas não vão me contratar mais. Então, tem esse calendário também do tipo de vídeo. Mas, sim, isso é uma coisa que eu faço, não necessariamente precisa fazer também. Eu acho que, para mim, eu não sou tão... Eu até me planejo, mas eu não sigo o meu próprio planejamento. Aí fica meio complicado. Aí eu meio que... Eu tenho uma meta, assim, eu tenho que... É isso. Nas redes sociais, eu tenho que aparecer todo dia. Então, minha meta é postar no Instagram todo dia, mas eu sou também flexível. Eu não fico tipo Ah, meu Deus, não postei hoje. Acabou agora, né? Acabou tudo. Eu acho que é importante você postar todo dia porque o algoritmo é isso. Você precisa estar ali criando conteúdo. É o que a Bi falou. Às vezes, a gente quer fazer Ah, é um super conteúdo, uma coisa super, hiper... Não precisa. É. Não precisa. A gente... É melhor você estar lá postando alguma coisa que faça sentido para você do que você não postar nada porque, muitas vezes, eu deixava de postar por perfeccionismo. Isso é bem pior. Então, para mim, o que eu faço é eu tenho que estar lá sempre. Eu tenho a programação dos vídeos que eu sei que eu preciso liberar. Por exemplo, o look, hoje em dia, é muito forte no meu Instagram. São os vídeos que me impulsionam e que fazem eu ganhar seguidor e que conseguem viralizar. Então, eu sempre... Eu tenho a meta de postar uns três looks por semana, por aí. E aí, os outros conteúdos, eu deixo mais orgânico porque eu tenho muito esse negócio do tipo eu acordo e eu sou meio ah, estou inspirada hoje e eu quero fazer isso, sabe? É que é a lua artística. É, eu falei que ela tem esse lado. Mas é legal que mesmo que você tenha uma coisa mais artística, menos planejadora, ainda tenha o estratégico por trás da arte. Tem o estratégico e funciona. E funciona. E eu acho que é isso. Você tem que achar também o que funciona para você. Por exemplo, eu também gosto muito de inserir, se falando de marca, inserir os produtos já na minha rotina para que as pessoas já possam ir vendo e apresentando e não só antes da publicidade como depois e continuar para as pessoas entenderem que aquilo eu realmente gosto. Enfim, eu acho isso importante você dar essa naturalidade e se tratando de planejamento com publicidades, a gente faz roteiro, acho que a Bia também faz. A gente tem todo o planejamento de escrever o roteiro mesmo, enviar para a marca aprovar. Eu também gosto de planejar. Tipo, eu sei os melhores dias da semana que vai dar, que bomba mais. Sei lá, segunda-feira, para mim, é o melhor dia que tem. Até fim de semana, agora está bombando também. É bom o final de semana. Então, mas segunda-feira eu sei que é bom, então eu vejo lá as marcas e eu vou tentando encaixar nos dias que são melhores e tem os horários também, né? Os horários das postagens eu acho que isso é importante. Apesar que eu acho que cada vez isso está sendo um pouquinho mais flexível, eu gosto sempre de postar meus vídeos no final da tarde, que é o horário que a galera está meio chegando do trabalho, fica mais nas redes sociais ou no horário do almoço. Falam que cedo é bom também, mas eu não consigo acordar. Então, não sei. Você tem vários planejamentos no final, né? No final eu tenho vários planejamentos. Uma pessoa bem controladora. É, na verdade, eu acho que eu tenho vários planejamentos na minha cabeça, assim, eu já tenho uma fórmula para mim, sabe? Um negócio, assim, que eu tenho que fazer, mas eu nem sempre eu coloco de fato ali. Por exemplo, para mim é muito difícil traçar metas, sabe? Eu não sou muito essa pessoa das metas, mas eu venho melhorando nessa questão também da organização, eu tenho o meu planner para fazer um planejamento também, porque é ansiedade, todas temos. Cara, a gente está chegando para finalizar o podcast, até por conta de tempo, dava para conversar umas quatro horas, né? A gente fala lá, dava, dava. Vai tranquilo. E eu acho que, eu esperava bastante coisa positiva desse papo, mas eu acho que, a gente colheu coisas mais positivas até do que eu esperava. Tanto, eu acho que no PJ, quanto no PF, coisas compartilhadas aí, estratégicas da profissão, quanto de vida mesmo. Então, eu agradeço vocês por terem aberto tanto com a gente, compartilhado. Vou aproveitar antes do encerramento mesmo para poder falar para as pessoas seguirem a gente na rede social, na traction.to. Faz o marketing. Fala de vocês também, pode falar, acho que esse é o momento antes da gente encerrar. Luísa Rossi, me sigam, gente, por favor, vamos lá. Luísa Rossi, em todas as redes sociais. Eu quero mais chefes, exato, eu quero mais chefes. O meu é Bianca Camargo também, arroba Bianca Camargo, sigam lá, gente, por favor. Obrigada. E assim, para finalizar, eu acho que a gente quer fazer vocês se transportarem para o começo da carreira de vocês e aí vocês pensando qual dica hoje vocês dariam. Vocês deram várias, né? Durante o podcast, mas condensando, qual seria a dica principal? Não vale falar, seja autêntica. Não vale falar, seja você. Tirou minha resposta. Essa é muito fácil. Pode pensar, pensa lá, Luísa, oito anos atrás. Vou colocar, para ser mais específico ainda, uma dica estratégica. Estratégica. É, estratégica. Posso falar? Vai lá, Bianca. É que eu sou a louca da organização, como vocês já perceberam. Então, para mim, a minha dica com certeza seria siga se organizando, estudando a plataforma, porque é um trabalho como qualquer outro. Então, precisa de estudo, precisa sentar a bunda na frente da plataforma e tentar entender o que acontece ali, o que funciona, porque pelo menos foi assim que funcionou para mim. Além do, seja você mesmo, né? mais autêntico. Enxergue isso como uma profissão, mesmo quando você ainda não ganha dinheiro com isso. Eu acho que pensando assim, se eu fosse voltar e falar para a Luísa de oito anos atrás, é muito de confia no que você faz e vai lá e faz todo dia e não desiste. E fica fazendo e uma hora você vai conseguir. Eu acho que é meio que para esse lado que eu falaria para mim, de confia em você. não fica se comparando e querendo crescer igual outras pessoas crescem ou querendo viralizar igual outras pessoas viralizam. Confia no seu trabalho e faz aquilo todo dia, como a Bi falou, encara como um trabalho e não como uma diversão. Se você quer crescer e você quer fazer isso dar certo, você precisa encarar como um trabalho. Tipo, bate ponto mesmo. Trabalha, fala, eu vou trabalhar, então, sei lá, das oito às seis todo dia e não vou, fim de semana eu tenho folga, porque é só assim, com constância e persistência que vai dar certo. Pessoal que está ouvindo, então, trabalhar com internet é disciplina também. Não dá para fugir da disciplina em nenhum momento. Com certeza. É disciplina muito. Cada dia mais, né? Porque agora, mais do que nunca, estão surgindo criadores de conteúdo todos os dias, então, está mais difícil ainda se destacar na internet. Então, precisa de mais dedicação ainda. E eu acho que hoje em dia uma dica legal também é escolha um nicho. Porque eu acho que é muito mais fácil você crescer na internet escolhendo um nicho e, às vezes, você não precisa nem estar em todas as plataformas, porque é um pouco exaustivo e produzir conteúdo para tudo. Às vezes, escolhe, estuda o que você quer fazer, o seu público, escolhe uma plataforma, muitas vezes, se for mais interessante para você, escolhe um nicho que eu acho que vai ser muito mais fácil você conseguir ali desenvolver. Você não precisa falar sobre tudo o tempo inteiro. Você não precisa nem falar sobre a sua vida se você não quiser, sabe? Hoje em dia. Você pode escolher ali e ir bem focado. Quem sabe muito, você falou uma dica, apesar de a pessoa já deu dez dicas aqui. Dá para montar um quadro de dicas. Desliga o microfone, né? Eu me agente mais vezes, não foi suficiente. Bianca, Luísa, Dani também, obrigado pelo convite. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada por todo o compartilhamento. Pessoal que está ouvindo, a gente vai continuar persistindo na disciplina com Game Changers. A gente vai trazer nos próximos episódios conversas como essas, profundas, PJ, PF. Então, continua seguindo a gente, continua ouvindo que vai ter muita coisa legal aí para quem está ouvindo a gente. Muito sucesso para vocês. Valeu, gente. Sucesso, gente. Legal.